kom 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 oi koff adoro ver mim a 금is aqui mais um vídeo e esta vez aqui um vídeo da Sky Wars aqui um vídeo novo para o canal porque j'n вас viu já não faço algum tempo Não quero perder muito tempo aqui na introdução Porque eu quero é gravar e pronto Vamos chegar a Skywars porque quando eu estiver no mapa eu volto Por isso até ai Ok pessoal, estamos aqui no mapa Ice Eu já escolhi aqui o kit O kit... O kit... O kit... O kit de espada porque aqui as ilhas são pequenas Portanto... Vocês já sabem como é que eu sou Portanto, olha bem Vamos parar por isto aqui equipadinho Ok, isto aqui, isto aqui não precisa Pode ir ali Com o regalho, olha está Aqui, aqui, aqui Isto tem assim uma becane Eu não preciso para nada Isto precisa, isto talvez Eu não sei, eu não tenho a espada por isto Mas é isto que está lá a ver Ok... Isto não importa muito, deixa nós também os flexes para tirar os gajos da... Da borda fora Ela está com um filhete Olha só com os cornos Olha isto... O gajo todo agregado Vá bora Um... 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 Eu nem gosto muito de fazer as pontes Porque as vezes isso corre mal E ao ver quando isso acontece nas gravações Tipo uma pessoa estava a fazer uma ponte Chega lá e depois... Ah... 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 Deixa-me falhar Só porque... Estraga... Estraga o... Olha... Aquele menino Faz aquas putas O filho da puta Espera aí... Eu matei... Não... 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 Eu gasta nem mais... Por assim... Ora bem... Ahm... Tu e a Omni... Tu... Estamos a mandar boas levas a este... Eu disse... Eu disse... Eu disse... Ora bem... Bora lá... Agora aí está... Tem um pontozinha... Espera aí... Ok... Foda-se... Ok... Espera aí... Ah... 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 Está ali para outra ilha... Ele já está a ir para outra ilha... Ah... Espera aí... Tem... 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 Espada não... Espada não... Solta-se... Ah... Por acaso... Tem que ver nas outras ilhas... O que merda... Sentimos... Olha... Pelo caso... Agora vou aproveitar... Tem que ser... Aproveitar aí... Vou ver aqui nessas ilhas... Olha... Não... Estou nisto... Que bom... Calma aí... Não... Olha lá... Um bocadinho para nada... Bacocca... Aí... Não é que a ilha é minha... Ah... Bacocca... Não importa assim muito... Também... Não... O que é que é mais importante... A crítica não importa assim muito... Ai merda... Filho na emburra... É só para... É só para... Ter um bocado de cautela aqui... Fora senão... Olha... Vou aproveitar... Não tem nada... Não tem nada... Não tem... É sério... Olha... Como é que eu falhei isto... 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 Olha... Então... Que merda... Aqui na porta... Aquele gajo tem pvp... Não parece nada... Está ali a acampar... Hum... Pvp... Estracado... Olha para isso... Onde é quem? Para construir uma casinha... Um muro do brolinho... Foda-se... Que é isso meu... Calma aí... Que é logo... Ora bem... Falta... Eu e mais um gajo... Que é o Minion Power Games... Que é o Minion Power Games... Que é o nome... Só para sempre... Minion... Minion Power Games... Ai caralho... Estou sem poder para um muro... Olha para caso... Tem que ir lá abaixo... Tem sal mais pedido... Tipo isto me dá com knockback... Só que... Só que é uma boa merda... Ora bem... Está no meio do gajo... Não... Não parece que está... Hum... Espera aí... Ora bem... Tenho que ver assim... O caralho... O gajo pode ter skin... Ah não pera... Falta mais um gajo... Wtf... Wtf meu... Estamos jogando... Ah pronto... Está tudo legal isto... Espera aí... Faz uma cena aí... Espera aí... Ok... Não... Oh oh... Queres ver? Não... Não... Estas espadas não é uma boa pena... Não tem... Digo eu... Tipo... Acho que dá mais... Não... Dá mais crítica... Não dá... Acho que não foi... É um gajo... É um gajo... Acho que é o Taros... É um gajo... É um gajo... Aqui... O que é que há aqui... Opa... Caso é... Isto tira com antes... Ah a faixa... É melhor... Não assim... Ah caraca... Está lá com este também... Isto também é bom... Ah... Olha... Vi por trás... É pessoal... É pessoal... Isto agora está... Ih... Tão... Tão em ti... Merda... Acho feio... Não é? O que é que pareceu? Um gajo ali... Tá em shift... Parece... Parecia... Um gajo lá embaixo... Mas pronto... Não sei... Tentar... Então... Tentar... Resolver a situação agora... O gajo também... O gajo também... O gajo também está a ver por estar em shift... Mas o gajo... Por isso... Seria uma coisa complicada... Pera aí... Pera aí pessoal... Pera aí... Consigo resolver isto... O gajo está ali para o bloco aí por sambilha... Tudo se quer... Ok... Pera... Ah... O gajo consegue dar um hit... Portanto... Tudo aí... Balinho... 8D... Ok... Ah... Ah... Olha isto... Eu estou... Não, não... Não posso morrer por este cara... Ganhei... 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 Já pessoal... Foi aqui o primeiro jogo... Ganhamos aqui... Ah... E bora aí... Mais... Mais um... Um... Mais um mapa... Quando estiver lá... Já volto por isso... E aí... Ok pessoal... Estamos aqui no mapa de trono... Aqui no mapa de trono... É daqui o mapa que... Nunca trouxe aí ao canal... Nem os... Nem os outros que eu tipo... Eu já... Não faço sentido de se calhar ali já há algum tempo... Ah... Vamos dizer... Estou aqui no mapa de trono... Estou aqui no mapa de trono... E... Eu acho... Estou a escolher este kit... E vou estar a ganhar neste mapa... Eu acho que nunca ganhei... Ou seja... Se ganha neste mapa... Eu acho que nunca ganhei aqui no... No... No trono... Ora bem... Eu também... Eu não gosto assim... Neste mapa... Tipo... Como podem reparar... Tipo... 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 Tipo assim... O meio é uma merda... Como podem reparar... Praticamente não há meio... Tipo... Se forem para o meio... E vocês estão-se a... Arriscar a morrer... Tipo... Logo, né? A galera... Já conheceu as peitadinhas... Eu também estou nesta... Acho... Foda-se... É lá... Nupe do caralho... Olha a merda... Fala... Mano a fechas... O chacarado Opa Ui Espera ai Anda Anda homem Anda para aqui Anda vá Anda vá Anda vá Então Você não morrestes? Estava a ver meu Que merda Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu tenho um arco brutal Nunca tinha feito isto Andou Ok Estou quase fobindo Boa Está bem Merda Merda Ok Ok Já Isto posso ir Pronto Não Mas não sei Já Não, não sei Já Ah, não consegui outro Ehm Ok Ehm Ehm Play Ok 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 Fácil Fácil Ehm 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 É Eu Vou fazer O que eu gasto? Será horrível agora? Eita se fala Eu gasto Eu gasto Caralho Não estava a ser de nada Não estava a ser de nada Caralho O que? O QUÊ? O QUÊ? Não, não Eu só dei um leite e eu fui para fora, meu Oh, for fuck's sake Mas, pessoal, não vou gravá-lo assim mais Vai ser um vídeo assim um bocado mais curto Mas se eu fizer um vídeo muito comprido Se vocês não gostam um pouco de ficar-se quente e tal Eu percebo Ok, mas pronto Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe o vosso like o vosso favorito Está a sair no meu twitter e no meu facebook Eu vou estar a deixar informações aí E pessoal, como vocês podem ver Eu já me dei minha foto de capa Está diferente agora Tem mais um pouco de informação É que agora vão sair vídeos Todas as semanas Vai ser um dia a segunda E outra a sexta Como vocês podem reparar Enfim, está a sair na sexta-feira Para vocês que estiverem a ver na sexta Enfim, está a sair na sexta-feira Por isso É fazer um vídeo Fazer um vídeo Na terça, quarta e quinta Fazer um vídeo para sexta E depois para segunda Posso fazer um vídeo na sexta Se tabla e domingo Vocês já sabem Vocês vão perceber Três dias para editar Mas já pessoal Eu não vou pôr mais vídeos Tipo, não vou estar a pôr Sei lá, na segunda, quarta e sexta Ou na segunda, quarta e domingo Porque esses três vídeos Já custam um bocado Três dias custam um bocado Três dias por semana Acho que vai ser mais ou menos Vai ser assim Pode haver um vídeo extra E se esse vídeo extra sair Vai ser sempre Se houver um vídeo extra Vai sempre sair no domingo Mas sempre sempre no domingo Nunca vai haver um vídeo extra Na quarta Na quinta Nunca vai haver um vídeo extra Sempre no domingo Se houver Mas pronto pessoal Para ajudar o vídeo Para segunda-feira Vai sair um vídeo De survival games E ah pessoal Fiquem bem Deixem o vosso like Por favor Isso ajuda-me imenso Deixem o vosso like Não custa nada É só carregar o botão ali Tipo, ali em baixo Estão a ver aqui em baixo E pronto Alguém ganhou um cubulé Olha, olha Nice, nice E pronto pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixem o vosso like Que é o vosso favorito Beijo e até a próxima Fui